Vou dar um tap nele, será que vai? Só um tapzinho pro meu aluno se impressionar Vai, tá aqui no canto, ó Olha ele, tech Ih, olha galera, beleza Aqui quem falou é a Guia Noob, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada E hoje nesse vídeo, um inscrito do meu canal Pediu ajuda pra eu upar ele E como eu tô naquela conta que um inscrito me deu Tá num rank muito baixo Eu resolvi gravar essa partida E vamos jogar sério no prata Pra ver o que que dá Ele tá acho que prata 4, prata 3 aqui na série de aliado Ah, vou morrer Toma E tomara que seja um 8x0 Vamos tentar fazer um 8x0 pra upar o máximo possível Esse outro cara que tá comigo aqui quer pegar ouro Então bora ajudar ele Bora destruir Bora impressionar aí o nosso aluno Vamos tentar garantir o máximo todos os rounds Vamos tentar fazer tudo Deixar o nosso aluno aí bem Bem sem fazer nada mesmo Só ficar olhando Olha, ele é inteligente, ó Aí, ó Esse é o meu aluno Bora lá, rapaziada Bora destruir Ih, tomara que meu aluno não faça nada Eu não quero que ele sue tanta camisa assim, não Taca uma HE Não morreu ninguém Provavelmente vai ter cara corredor Ah, mentira Menos 86 Eu só tô testando o meu aluno Morreu igual Rapaziada Deixa aquele likezão no vídeo, beleza? Se vocês curtiram a ideia do vídeo Deixa muito, muito like Que eu passo aí fazendo mais vídeo Pando inscritos, beleza? Quem tem lá na minha lista de amigo Eu vou lá e jogo Tá, agora chega de brincadeira Agora bora jogar sério mesmo Só tava brincando com os cara O problema de tech é complicado E os cara aqui no prato mandam a vida São tudo hard, ó Boa, meu aluno matou um Toma Nossa, achei que eu ia morrer pros cara Rapaziada, sempre planta C4 também Eu acho que não vai dar tempo Mas sempre quando vocês aí finalizar Levar as kills Planta C4, rapaziada Que vocês vão ganhar aí Eu acho que uns 800, 700 De grana a mais Daí às vezes falta pra comprar colheita Utilitária e tudo mais Então sempre Planta C4, beleza? Ah Achei que eu ia levar Mas ficou miado Toma Meu aluno morreu Bora impressionar ele Não posso perder essa daqui, rapaziada Esse cara vai ficar marcando a C4 Tentar dar um tap nele Será que vai? Só um tapzinho Pro meu aluno se impressionar Vai tá aqui no canto, ó Vai de tech Toma Ah não, mano Lí que meu aluno morreu Já tava o corpo dele ali E boa Vamos tentar fazer Oito a um nessa daqui Agora não podemos mais perder Nada, nada, nada Camp safado Camper safado Meu aluno tá bravo Meu aluno quer ponto Quer pegar um ouro É aquele cara Tomou aquelas balas Nunca mais vai aparecer Ninguém ali Deixa eu ver se não tá vindo Ninguém em costa Estou pressentindo Que vai vir costa Ó, tem um lá no No piso Bora socorrer o moleque ali Mas o cara joga bem também Ah, bugou o touch Rapaziada Como não é minha conta Os configuração Tão um pouco Meio Desalinhada Então é ruim Às vezes buga Boa Meu aluno matou dois E eu não fiz nada Nesse round O cara joga bem Eu jogo um pouco mais safe Não jogo tão agressivo Assim no aliado E os cara Nerdam demais, mano Em qualquer patente Aqui os cara Abusam das estratégias E a pior estratégia Que tem, mano É tirar a cara, mano É difícil trocar Com um cara assim, ó Que você mira Não aparece em lugar nenhum E depois do nada Aparece Boa, meu aluno Tá insano Tá levando todo mundo Ó, os cara Tiram a cara, ó Você não sabe No que os cara tão, mano Toma Mas também ficou Num pixel horrível Ali, né, rapaziada Achando até aqui Comenta a hashtag Professor Beleza, rapaziada Que eu vou responder Geral que comentar Essa hashtag E dar aquele coraçãozinho Maroto Então tamo juntos Já deixa o like Se você ainda não deixou Só bora 4x1 Só mais 4 rounds Seguidos A gente vence É muito interessante O par escrito, rapaziada É muito massa Sorte que essa conta Aqui é HD baixo Que eu ganhei De um escrito E ficou um pouco Mais safe Toma Pra ajudar Os moleques Ao par Acho que o cara Tá aqui embaixo, ó Ah, eu te escutei Uma ceguinha Eu escutei o cara ali E eu não tô com essa É 4 E vai ganhar Uns 50 pontos Nessa partida Mais um round A gente troca Pro lado CT Então bora garantir Esse Ó a cara Do moleque Que me deu a conta Big boy Full big boy Bonitinha Esse pingente Do Revival Acho que é Quem terminou em ouro Temporada passada Ou Ranger Não sei Ah, toma os dois Meu aluno Descansa Que agora eu aqueci a mira Você não vai precisar Mais fazer nada Ele é esperto Rapaziada Ele joga bem Vamos cegar ele Ah, tá esperto Ah, mano Tirou a cara rapidão Tá esperto 6x1 Só bora Bora acabar com a partida Já falta 2 rounds Puxar a diggle Uma kill na diggle Que vergonha E eu vou ter que garantir No que é outra Eu não tô muito bom De desert Devia ter comprado Uma fire Ah Caí na armadilha Nossa O que esses caras Tão fazendo ali No meio Rapaziada Os caras Tavam literalmente Marcando Se a gente pulasse E por Mano Eu sabia Que alguma coisa Ia dar errado Tomara Que meu aluno Aí garanta Eu não devia ter Pegado o pezinho Ah, tá muito longe Pra trocar A desert Agora seria bom A de longe Nice Meu aluno Tá insano 1x1 Mas ele tá 5 de vida Também Mas confio Vai subir palácio Desistiu Desistiu da ideia Melhor É fazer Marcar o corredor Ele pensou Nice Boa Tava miado E eu dei assistência Eu dei um peito De digo Nele Esse é meu garoto Deixar ele um pouco Mais confiante E a última round Bora puxar uma mirinha Pra destruir Porque mirinha É a melhor arma Já inventada Na vida Ah, fugiu Tá, tem uma informação De um Um subiu O palácio Só que a gente Tem que se preocupar Porque o outro Sumiu Bora levar os dois Agora Deixar o Moleque Ele descansar Um pouco Que ele já levou Dois No round Passado Ah, mano Vou ter que ficar Igual uma barata Tonta Olhando o meio Olhando Base Olhando fonte Porque esse cara Aqui, ó, mano A gente só tem Formação de um E os caras somem Deve estar Desde agora Vindo no chill Aqui pela base Então a gente tem que Ficar um pouco Mais atento Dá raiva de jogar, mano Porque os caras Demoram demais Pra entrar Tá certo eles Mas eu não tenho Muita paciência Não Quero Que o round Comece e já Cabe no mesmo Minuto Tá tendo Esse palácio Aqui O outro A gente não Sabe A informação Cinco balas Recarregar Boa Molecote E o último Tá fonte Toma Nice Vamos ver quantos pontos A gente upou Será que ele pega Gold Nessa Vamos ver Ah ele tá silver 3 ainda Vou jogar mais uma Com ele rapaziada Pra fazer ele upar Mesmo Ele quer pegar um gold Sonho do moleque É pegar gold E pegamos 40 pontos Ele deve ter ganhado 40 também Em torno de 40 E esse foi o vídeo Rapaziada Gostaram Comenta aí Deixa aquele likezão É nóis Valeu Falou Tchau Tchau